Cuidado com as palavras. Uma palavra mal articulada pode ser o caos. Uma expressão dita em tom errado poderá ser um ato desastroso. Algumas pessoas fazem intencionalmente, partindo para o confronto com palavras destrutivas. E outros, pensando em estar fazendo o bem, não se policiam e ofendem alguém até sem querer. Muitas guerras no mundo se iniciaram por uma frase errada, que causaram conflitos, exterminando dezenas de milhares de pessoas no mundo. Falar o que você quer, ou acha que tem direito, deve ser pensado e repensado. Afinal, até na lei você tem direito de dizer o que quiser, mas deve ser responsável por isso. Lembre-se, no futuro você poderá se arrepender e ser muito tarde para uma reparação. Se tem um amigo e acha que deve ajudá-lo com seus conselhos árduos, degradantes, destrutivos, achando que é sincero, pense um pouco mais. Não seja responsável pelo momento de depressão, ou pelo sentimento de derrotas, dias tristes, ou talvez acontecimentos fatais. Alguns se sentem e se julgam vitoriosos ao assistir a queda de alguém, mas são eles os derrotados. Pois aqueles que pensam somente em si, não tem nenhuma empatia, são vazias. Seja o contrário desses, policie suas palavras, faça o bem. Dirija apenas alento, otimismo e ajuda o seu próximo. Ah, e pensamento positivo, sempre!